Salve galera, tiozão japa na área, mas um jogo não comentado pois está dublado e a minha voz pode se confundir com a do narrador. O edito de hoje é Lego Star Wars O Despertar da Força. Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 80% de desconto, na versão Deluxe. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like, compartilhe com os amigos que vai ajudar ele muito e vai ver você no canal. Valeu mesmo, hein? Tiozão japa agradece sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Leia a descrição, hein? Tiozão japa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Você pagou o preço pela sua falta de visão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Ali está E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já estou saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.